Mais um vídeo do canal do Embaixador do Churrasco. Hoje vamos fazer aquele galeto de galeteria, o legítimo. Para isso, olha só, comprei ontem esse galeto congelado, sem miúdos. Deixei na refrigeração de ontem para hoje. Ficou na refrigeração, na parte de baixo da geladeira. Porque eu não posso deixar descongelando acima de 7 graus. Então eu tenho que manter em um ambiente refrigerado descongelando aos poucos. Para não criar bactéria e para também não tirar o suco da carne, não agredir. Então imagina se eu deixasse essa embalagem de ontem para hoje acima de 10 graus, eu estaria contaminando e perdendo a qualidade do galetinho. Então, está nota 10, olha, não está totalmente descongelado, mas está o suficiente para fazer o churrasco. Vamos lá então? Valendo! Galetinho de churrascaria. Vamos lá? Franguinho de 700 a 800 gramas. Quando um frango maior aí tem um quilo e meio, dois. Então eu vou separar ele em duas partes. Posso aqui, ó, já dar uma apertadinha e vir no dorso e separar. Aí, duas metades. E vamos no espeto depois temperado assim. Pego o franguinho, aperto aqui e venho no dorso. Não precisa muita força, ó. Já está separadinho. Já entrei no ritmo do açougue agora. Vamos lá? Os franguinhos cortadinhos. E vamos para o tempero. Uma colher rasa para cada frango. Uma colher rasa de sal para cada frango. Um. Dois. Três. Quatro. Essa marinada vai ser esse tempero para marinada de três horas. Se for deixar de um dia para o outro, tu pode colocar menos sal. Então, quanto menos tempo de marinada, mais sal. Então, deixa eu dar uma caprichadinha aqui, ó. Sem edição. Três horas, mais uma pitadinha. Vamos lá. Salsa. Salsa. Um punhado de salsa. Fresca. O que eu estou usando aqui, ó. Salsinha fresca. Alho. Picadinho. Três dentes de alho. Então, não estou usando... A única coisa que eu vou usar, que não é fresco aqui, é o orégano. Ó. Uma pitada de orégano. E o segredinho bom, salvia. Que é o tempero oficial do frango. Ó. Vou dar uma macerada, como se diz, ó. Pra ficar bem com o gosto do tempero fresco, ó. Salsinha no franguinho. Me ajuda a contar aqui, né. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Esse aqui é o perfume. Esse aqui é o perfume. Então, eu prefiro esses temperos mais naturais. Fresquinho, porque traz a essência, traz o perfume, né. Aí. Dando uma maceradinha, ó. Sente o cheiro. Ó, cheirinho de frango de galeteria. Dá pra sentir ou não? Fechou. Ó, o que sobrou. Esse é o perfume. E agora. Vamos dar uma misturadinha. Olha que coisa bonita, mas cheia de graça. Não, não. Só um pouquinho. Pra fazer em casa, né. Que loucura. Meu Deus. E não terminou ainda. Nessa marinada. Vai, mas pedi uma pimentinha, né. Ah, pedi uma pimentinha. Vou dar um toquezinho. Essa é a pegada do tempero. Tu tá aqui, tu te lembra o que tu tem ali. Vou largar uma pimentinha de grão aqui, moidinha na hora. Só pra dar um toquezinho mais. Pergunta pro teu convidado se tem alérgico, né. Quando for convidar, se o cara pode com a pimenta. Vou meter uma pimentinha de última hora. Essa loucurada é a loucurada do dia a dia, né. Aí. Meu Deus do céu. Que galeta. Aí vai agosto, setembro, outubro, novembro, né. Tranquilo. Como tu preferir, quantidade. Que loucura. O alho também picado e depois macerado também, pra largar bem o gostinho do alho. Vamos temperar o franguinho. Dá uma temperadinha básica. Pode massagear à vontade. Mas ele vai no líquido depois. No nosso líquido secretinho pra marinar frango. Tá ficando bonito. Não te preocupa que ele... O temperinho vai soltar na água. Então, vai dar tudo certo. Não vai ficar muito salgado. Três horas de marinada. Na refrigeração. Atenção. Marinar na refrigeração. Pra não perder a qualidade do produto. Então, marinar fora... Do ambiente refrigerado... Do ambiente refrigerado... Tu perde qualidade. Aí, todos juntos. Então, agora... Vamos pra marinada. Franguinho temperado. Saquinho de alimento. Porque eu vou colocar na refrigeração pra marinar por três horas. Então, aqui... Saquinho de alimento. Franguinho acomodado. Dois... Três... Três... Porque o que que eu quero aqui? Dar sabor... E o dourado. Então, o álcool vai dar o dourado no frango. Esse é o papel do álcool. Então, pode ser o vinho... E também a cerveja. Ó... Vinho ou cerveja. No caso, hoje... A cerveja vai pra... Alegrar o churrasqueiro. Que é outro clima. Temperar o franguinho já mais alegre, né? Beleza. Então, vinho. E tem que cobrir... Todo o ingrediente de dentro. Todo o galeto. Então, eu vou acrescentar água. Olha só. Não adianta numa marinada... Eu não deixar eles... Todos imersos. Então, posso colocar... Mais um pouquinho de vinho. E mais um pouquinho de água. Fechou. Dou uma misturadinha. Tem que cuidar que tem osso. Então, eu não posso... Ficar... Fazendo movimentos muito bruscos, né? Muito brusco. Então, aqui... Agora... Fecho e vai pra geladeira... Por três horas. Todo imerso... No caldo da marinada. Pra garantir que o temperinho vai pegar em todo o frango parelho. Olha só. Todo imerso. Olha que bonito. E outro. Fechadinho assim... Não pega aromas... Não pega aromas, odores da geladeira. Então, fica a nota 10. Geladeira, três horas. Três horas depois. Franguinhos marinados. Vamos para a parte do espetar. Pode ser grelha, pode ser espeto. A partir de... Até esse momento não mudou nada. Agora tu escolhe grelha ou espeto. Eu vou fazer no espeto. Vamos lá. Espeto médio. Não dá nem pra ser aquele fininho de coração, nem o mais largo. Pra não agredir o franguinho. Então, vamos lá. Olha só. Pegou na coxa. Percorreu por dentro. E chegou lá no peito. Olha só. Firmezinho. Firmezinho. Agora vamos... Vou pegar o par, né? Já que eu tenho quatro. Vou pegar o par. Peguei aqui na coxa. Sobre. Percorri por dentro. E estou amarrando o peito lá em cima. Aqui. No par. Então, dois. Já medi na churrasqueira lá. Que eu tenho esse espaço do parapeito. Então, essa aqui é a área útil que eu tenho. Um está aqui. Vamos para o outro. Fui na coxa. Dei a voltinha lá. Já vou aqui na medição. E o último franguinho. Então. Aqui. Coxa. Volto. E amarro lá no peito. Bem pelo meio. Não pode aparecer o espeto aqui. Fechou. Agora vamos para a churrasqueira. Olha que coisa bonita. Bem espetadinha. Então, segundo andar da churrasqueira. Osso para baixo. Para primeiro esquentar o osso e ele ir passando o calor para a carne. E o acabamento vai ser com o couro, a carne para baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Quinze minutinhos. Nessa temperatura dos cinco segundos. Depois voltamos para ver como é que está. Vamos para o menos quinze. A vida como ela é. Quinze minutos depois. Vamos dar uma olhadinha. Não deu nem dourada. Só deu uma esquentada no osso. Então agora, mais dez. E um detalhe. Olha onde que o frango está na churrasqueira. Então eu vou aproveitar essa brasa que não está sendo usada aqui embaixo. E vou puxar para continuar nos cinco segundos. Olha só. Mexidinha. Puxando brasa para o frango. Agora vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E deu pressão mais. Quase seis. Agora um segredinho daqueles nossos. Que tu dá uma olhadinha no vídeo que nós temos sobre carvão e lenha. Vamos colocar uma goiabeira. Bem sequinha. Clica no link lá e dá uma curtida. Que tu vai saber um pouquinho mais sobre lenhas frutíferas. Essa eu posso colocar para dar uma defumadinha na hora. Trinta minutos depois. Olha o pontinho do galeto. O que que achou? Galeto. O legítimo de galeteria. Vamos ver como é que ficou? Sente cheirinho. Primeiro sente cheirinho. Agora a hora. De provar então galeto. Legítimo de galeteria. Sempre lembrando né. Dica do canal. Sempre presente. Limpando a ponta do peito. Para não rechar o frango com a fuligem. Então agora. Com as costas da faca. Olha a formacinha. Olha o pontinho. Nas costas. Peitinho também olhando né. Aqui. Olha a suculência. Olha a suculência. Não. Olha aqui. Olha aqui. Olha o suco. Chega junto. Chega junto. Chega junto. Olha isso. Não. Olha isso. Olha isso aqui. Olha aqui. Aqui. Vem, 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 vem. Vem. Like. Like. Se inscreve no canal. Pegou? Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Obrigado.